Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje bora falar sobre o Giovani Picolomo porque o Cruzeiro tem algumas conversas avançadas ali com o Havaí pro empréstimo do meio Giovani Picolomo, viu? A negociação entre as equipes é pra sessão por empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão, né? O que eu não gosto, sabe? Eu não gosto desse empréstimo aí porque os caras vão tá fortalecendo o nosso adversário na Série B e quer concorrente direto a uma vaga na Série A, né? Mesmo antes os campeonatos começarem aí já é um concorrente direto ao Havaí. Eu espero que o Cruzeiro, né? Ele faça ali. Eu gostaria de ver o Giovani Picolomo no clube, sabe? Eu gostaria que ele permanecesse, né? Ah, não, não sei o que aconteceu, cara, né? Mas, tipo, se não tiver acontecido nada demais assim, se for apenas pela parte técnica, né? É, eu gostaria que ele permanecesse porque eu acho que ele pode ser alguma alternativa ali pra algum tipo de mudança, né? Nesse time do Cruzeiro, né? Igual, por exemplo, ontem a gente começou com o Marcinho, no segundo tempo entrou o Claudio, que é um ótimo jogador também, vai dar uma briga muito legal ali, pode até assumir a titularidade nessa temporada, né? Mas, a gente tendo um Giovani Picolomo também, né? Seria ali uma coisa interessante também, né? Então, né? É, fica um pouco nesse critério aí. E você? Eu quero saber sua opinião. Deixe aí nos comentários se você aprova ou não o empréstimo do Giovani, né? Porque, galera, né? Antes da gente continuar no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, o meio Giovani Picolomo está próximo de definir o novo destino e tem tudo pra ser o Havaí. O clube catarinense tem conversa avançada com o Cruzeiro pra ter o meio de 26 anos por empréstimo até o final da temporada. O jogador está fora dos planos da equipe mineira, ele chegou a iniciar conversas pra atuar pelo Botafogo, mas as negociações não avançaram. Outros clubes da Série B também buscaram o jogador, mas o Giovani optou por atuar no Havaí. A expectativa é que a oficialização ocorra em breve, viu? Ele foi titular na reta final da Série B do Brasileirão com Luiz Felipe Scolari. Ele ficou fora dos planos do técnico Felipe Conceição no começo do trabalho do treinador em fevereiro. E o Giovani não foi utilizado no time principal nas primeiras atividades da toga da Raposa. Segundo confirmou o GE, galera, no segundo dia de trabalho o jogador foi comunicado que ele não estava nos planos, né? No primeiro dia já ficou no terceiro time e ele tinha deixado o Coritiba justamente pra ganhar uma sequência de jogo. Pelo Cruzeiro ele tem 10 partidas, não marcou nem um gol. O jogador é revelação da base do Corinthians e atuou ainda por Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, Atlético Paranaense, Tigres do Brasil, Náutico, Goiás e Coritiba, né? E tipo, claro, no ano passado ele era uma das nossas esperanças pra esse ano, né? Quem não lembra, quando ele começou a atuar a gente falou que ele era um bom jogador, com o Felipão também ele foi começando a ganhar aquele ritmo de jogo, as oportunidades em campo ali pra demonstrar seu futebol, né? E aí agora, né, com o novo trabalho, né, ele vai perdendo um pouco de espaço, né? Eu não entendo muito o porquê, né? Mas, né, o treinador ele tem ali a carta branca pra fazer essas mudanças dele no time, né? A gente sabe que vai ser um pouco necessário, né, até porque o Cruzeiro tem uma força lateral bem volumosa, né? E ele pode ali se deixar, né, se livrar ali de alguns desses atletas, né? Eu gostaria que a gente se livrasse agora também de alguns atacantes, porque a gente tem tanto, mas tanto atacante agora chegando o Vitor Leque também, né? O Cruzeiro vai chegando aí a 12 atacantes no seu time principal, né? Ele poderia se livrar ali de uns 5, no mínimo, tranquilamente, né? Vê ali com quem o Felipe Conceição vai querer trabalhar e depois ele se vira, né? Depois ele se vira aí, os que não for ficar, pode ser emprestado aí e voltar depois, né? Pra ganhar um pouco de ritmo de jogo, porque não adianta ter tanto atacante assim, né? Pra mim, tipo, uns 2 por posição tá legal, né? Por exemplo, 2 ponta direita, 2 ponta esquerda, 2 atacante. 6, né? Então, o Cruzeiro aí, ele já tem isso, né? E tem até mais, né? Mas, ele vai tentando aí reforçar a sua equipe, né? Agora, no caso do Giovanni Piccolomo, né? É bom o empréstimo, viu? É bom o empréstimo. É, o contrato dele aí com o Cruzeiro, depois ele pode até retornar, talvez. Eu não lembro quando que acaba o contrato dele. Não sei se agora, no fim dessa temporada. Porque se for no fim dessa temporada, ele já fica lá no Havaí mesmo, nem retornaria, né? Mas, se não for, aí ele retornando pro Cruzeiro na temporada que vem, né? E seria aí um jogador útil, né? Nas últimas equipes que ele trabalhou no Goiás e no Curitiba, ele foi o Camisa 10, foi um cara de criação. Fez bem esse papel, né? E no Cruzeiro, ele não conseguiu desempenhar isso, né? Também, quando ele entrou em campo, ficou mais ou menos, né? Teve partidas que ele foi bem e teve partidas que ele foi mal, como todo grupo, né? Mas, é, eu acho que o Cruzeiro pode se dar ao luxo de emprestá-lo sim, né? É, até porque a gente precisa ali abaixar um pouco a nossa força salarial. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Fui, tchau.